Esse moleque grossou o pescoço Rui, Mário, tu respeita Raimundinho Rui, Mário, tu respeita Raimundinho Esse velho tem traquejo E é desejo de muitos tocarem assim Já fez tocador que diz que é bom Desafinar, perder o tom Já tocou no desafio Seu desafio é só ver o sol ralhar Não se trata um cabra desse assim Rui, Mário, tu respeita Raimundinho 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 Esse moleque grossou o pescoço Agora tá falando grosso Tem o dedo afiado Quando pega na sanfona Deixa qualquer um na lona com seu caqueado Só que isso não dá o direito Delívio igual dá defeito No foco de Raimundinho Quando os dois são de testa Lua rocha lá da festa Todo mundo diz assim Rui, Mário, tu respeita Raimundinho Rui, Mário, tu respeita Raimundinho Esse velho tem traquejo E é desejo de muitos tocarem assim Já fez tocador que diz que é bom Desafinar e ter o tom Já tocou noite, desafio Seu desafio é só ver o sol raiar Não se trata um cabra desse assim Rui, Mário, tu respeita Raimundinho 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 Se essa fonte vai pra vir